Se você está trabalhando acima, tranquilo, abaixo não, ninguém gosta de fazer essas dobras, mas a norma pede que o arranque dobre dentro das sapatas, arranque de pilar. Então, imaginei isso, vai ficar mais forte, nós que cobremos, não vai ter, né? Não, não, mas está muito caprichado o serviço aqui. Aqui, outro pilar aqui, está vendo? Esse aqui é o pilar, tudo etiquetado, está vendo? O pilar 22, esse pilarzão aqui é o da fachada, esse aqui é o da fachada, esse aqui é o da fachada, é aquele pilar que nasce. Esse daí parece que é um pouquinho de tecido, só que eu acho que é esse daqui. É? O da fachada você já fez? Destrouço já, deslargo. Olha só como ficou bonito esse arranque. Tem um lá também. Esse aqui tudo com meia, um, dois, três, quatro, cinco, dez de meia. Dez de meia, o projeto estava pedindo isso aí. Não, não podemos abandonar o que o projeto pede realmente. Fantástico. Tudo etiquetado, tudo dentro da norma do projeto. Ah, lá tem outro grande também, então tem dois grandes já prontos. É, esse daí é de 70 anos. Fachada moderna e pilar grande, entendeu? Não tem fachada sem arquitetura dos volumes, né? Esse grandão ali de 85, parece que ele é daqui. Ele é da churrasqueira. É, da churrasqueira. Ou é do fundo aqui, ou é o que tem lá na frente. Não, mas está bonito o serviço. Ele é um metro. Ah, terminado, né? Ele dá 90 de guido. Terminado, dá um metro. Ótimo, ótimo, ótimo. Essa parte está tranquila. Está dominada a parte de arranque de pilar. Então, vamos lá.